Eu quero que todo mundo caminore com a gente porque hoje é muito difícil a gente ter um casamento entre gente que já mora junto. Então vamos aproveitar e obrigada por ter vindo. Amando, eu te amo! Beijo! Uma salva de palmas eles merecem, né? Aí sim! Ainda estou fazendo, né? Conversarem bastante, sempre unidos e seguir em frente, mas eu acho que eu não vou passar. As aulas de hoje são os meus netos, então eu adoro eles, amo de paixão eles. Então eu quero que daqui para adiante ele seja feliz o resto da vida. Tchau! 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 Tchau!